Olá, meu nome é Aline, sou estudante do sétimo semestre de enfermagem, sou membro do núcleo de estudos em saúde mental, como voluntária de iniciação científica, sou monitora de enfermagem em saúde mental, faço parte do programa Cuidar Brincando pelo PET Conexões de Saberes e sou membro do centro acadêmico de enfermagem e hoje eu vim aqui falar para vocês como é ser estudante de enfermagem na FAIM UFMD. Mas antes de continuar, você sabe o que é enfermagem? A enfermagem é a ciência do cuidado e ela pode ir muito além do que normalmente se imagina. Como enfermeiro, você pode se especializar em diversas áreas, ter seu próprio consultório ou até trabalhar no ensino, na pesquisa ou na gestão em saúde. O curso de enfermagem da UFMD foi fundado em 1975, cinco anos depois da fundação da Universidade Federal de Mato Grosso. Nosso curso é semestral e são oferecidas 30 vagas por semestre. A faculdade de enfermagem da UFMD é reconhecida pelo MEC e recentemente fomos avaliados. Nós somos nota 5 de qualidade de ensino pelo MEC. A FAIM UFMD conta com grupos de pesquisa, laboratórios de enfermagem, salas de aulas climatizadas e tecnologias digitais. Além disso, nossa faculdade oferece formação continuada, com o programa de pós-graduação na Estrito Censo em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da UFMD, que foi recomendado pelo CAPES em 2005 e oferece mestrado e doutorado em enfermagem. E também com o programa de pós-graduação Lato Censo, através da residência integrada multiprofissional em saúde do adulto e do idoso, com ênfase em atenção cardiovascular do Hospital Universitário Júlio Miller da Universidade Federal de Mato Grosso, que iniciou as atividades no ano de 2010. A UFMD oferece a todas as faculdades programa de extensão, bolsa de iniciação científica, programa de educação tutorial, programa de assistência estudantil, programa de monitoria e a biblioteca central. Como nem tudo na vida é só estudar, temos também a Atlética e Fúria, que faz parte da nossa vida acadêmica na universidade e na faculdade. A enfermagem está em ascensão. O Brasil precisa de mais enfermeiros. Vem para a nossa faculdade! Vem! 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 Obrigado.